Hora da rede social. O diretor quer que fale o nome dele de novo, né? Você vai fazer o que lá, diretor? Participar da trilha. A parte da comida só cabe um. Na mesa eu vi lá. Boa tarde, Nico. Aqui é a Maísa que está falando e assistindo você na TV. Aí, ó, mesmo tempo, digitando de olho. Dá pra fazer as duas coisas. Você está lindo de cinza hoje. De terno cinza. Meu terno cinza. Que isso, Gabigol? Você é suvio aí, rapaz. Eu respeito. Aí, ó. Gostei do seu terno. A turma gosta, né? Manda um abraço pra todo mundo da equipe do Balanço Geral. E manda um abraço pro meu Zé. E pra minha netinha, Yasmin, Sofia e Pedro. Gosto muito de você. Vocês fazem parte da minha vida. Sou do nosso Senhor das Graças, GV. Aí, ó. É vizinha minha, né? Que eu sou criado no Carapina. É, é, é. Próxima! Boa tarde, Nico! Figo! Amo! Hoje aqui vai sair um doce de figos. Direto de mantena. Consegue mandar pra mim, não? Na seguinte ordem que eu gosto. Doce de figo. Doce de mamão. Pudim. Arroz doce e canje de cão. Pra mim, não. Podia ter cero, podia ser até quinto. É. Doce de figo. Doce de mamão. Arroz doce e canje de cão. Você tá doido? Não entrei melhor, não, rapaz? Você não viveu, não, Lamonier. Você prefere pudim? Eu ficaria uns 40 segundos falando só desse doce de figo aqui, meu diretor. Ó. Direto de mantena. Próximo. Manda pra mim aí, Maria. Oi, Nico. Boa tarde. Eu queria te falar que seu programa é nota mil. A minha mãe, dona Hilda, não perde um programa seu. Quando a TV sai fora do ar, ela fica brava demais. Ela mora no Jardim do Trevo. Essa daí é a minha coroa. Ela é sua fã. A TV não pode sair do ar, não. Senão ela fica brava, é, ó.